Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abel Joga, mais um vídeo de Ark Survival of the Fittest, um mini compacto aí com mais uma vitória dos Heroes BR. Deixa teu like, compartilha o vídeo e dá uma olhadinha aí o que a gente aprontou no final lá, que foi bacana demais, eu e o fera gente. Lembrando aí, o som fica por conta da banda Tripwire, link na descrição, quem quiser conhecer a banda. Então, toca lá muito Fittest gente, que tá bom demais. Valeu, falou! Dois, dois caras, dois caras. Beleza. Esses dois caras que eu tenho medo. De cinco, cão. Ah, os caras estão pelados, cara. Vou dar pra água, ó. Piranha vai morrer, vai matar eles. Aqui ó. Matei um. Piranha vai matar o cara. Matei o outro. Matei os dois? Ahahahahaha. Como é que fez? Fui achando. Fui achando. Fui achando. Caraca, parasauro, hein. Carnivore drop, por causa de páreo. Ah, é, é Sarko, é Sarko. Não, é Spino. Caraca! Que era bom tu ajudar a Takaz aí. Muita gente me veio, vou matar, matar. Sim, sim. Olha aí, os de Layadra. Nossa, velho. Que peixe meado. Olha só. Que estraga o peixe. Ah, sim. Um pouco. Para de me bugar, Traito. Foi, foi, foi um. Já fora os Reptas. Os Reptas eram bons. Um pouco. Ixi. Foi, foi. Nem queria mesmo. Tri feliz, tava com um monte de Dino. Ah, o destino não está a nosso favor, né, cara? Tri empolgada. Ah, tamo cheio dos Dino, vamos tocar o terror nessa porra. Ixi. Não tem Dino nenhum, ai. Sobrou só um... Um cesteco, o Rex. O Rex e o Popão, né, não lembra? Pô, dá um remote lá na rampa ali. Dá um J no Dino, você, até Alfa. Tanto é que dá o primeiro. Ó, o Dino para aqui também. Agora. Puta, cadê os caras? Os caras tão cagando. Olha lá, olha lá. O cara de... Nossa, o cara de raid e arco ainda. Eu tiro nele. Sim, eu tô esperando ele parar. É o japonês, né. Não, acho que é chiquinho. Ah, tem outro cara vindo por trás, velho. Aham. Acho que eles estão... Ó, o cara de águia, o cara de águia lá. Águia e escorpião. Olha se eu pego o cara do chão lá. Se eu matar a águia, eu mato o cara. Tô, cara, eu tô esperando ele lá. Tô, cara. Tô, cara. O cara aqui no meio. Tô, cara. Nomeiro. Faz isso, cara. Tá lá no meio o cara lá. Tem dois cara no meio. Tô, cara. É, lá também tem cara lá, trapa. Tô, cara. Tô, cara. Tem uns caras na direita aí, tu viu? Tem uns caras na direita aí. Tá tirando em mim, tá tirando em mim. Tá com centro, cara. Não, não, não. Não tão com centro. Que que é aquilo? É a arma dele, ele deve ser fabricator. Puta, que fico com o granado Rex. Foi o Rex. Foi. Fui do cara, hein? Fui do cara, hein? Sai, sai, sai. Sai porque o cara tá de granada, velho. Os pais e o bicho. Os pais e o bicho. Tentando ver o cara. Vamo lá. Te dá por passar esses bichos aí, legal. Qual cara aqui é? Dá os jeans em cima dele. Uh, o rei of the king. Ah, veio os... Tei o bombo de chão. Quebrei a perna de um, quebrei a perna de um. Foi um, foi um, foi um. Boa. Ah, quase morri. Vem, 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 vem. Peguei a bazuca. Cara de fleca, cara de fleca aqui. Cara de fleca, cara de fleca, cara de fleca. Cara de fleca aí, abre o olho. Tá traímo. Tá traímo, tá traímo. Boa, 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 boa. Tá, vai matar. Uh, uh. Corre, corre. Correndo. Cadê, cadê o cara? Tá ali, ele. Tá ali na frente aqui. Vem pros vindo, vem pros vindo. Vem pros vindo, vem pros vindo. Vem pros vindo. Ele ali, ele ali, ó. Quebrou o osso, quebrou o osso dele. Quebrou o osso dele. Foi. Tá aí, mais uma vitória dos Heroes BR. Tá aí, galera, vídeozinho style pra vocês. Muita treta na finaleira. Algumas mortes aí, tiro na cabeça. Não tem fleca, não tem granada. Valeu, então, fera. Mais uma vitória pra nós aí. E vamos que vamos. Dá-lhe Heroes. Valeu. Falou. Deixa o likezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.